Oi pessoal, tudo bom? Voltei! Eu vou tentar estar aqui pra ver vocês uma vez por semana, se eu não conseguir de 15 em 15 dias, tá? Cada dia vai ter um motivo, cada dia vai ter um material pra mostrar e espero que vocês gostem. Seria legal vocês compartilharem, mostrarem pras amigas, pedir pro pessoal curtir, se inscrever, compartilhar, enfim. Pra ajudar a gente a fazer esse canal crescer e cada vez mais todas as informações passadas aqui chegarem ao máximo de artesãs e artesãos, né? O motivo de hoje foi pra perguntar se vocês já foram lá no site www.biafitasessia.com.br Já foram lá essa semana? Se não foram, tá perdendo. E sabe o que vocês estão perdendo? Essas lindezas. Essas aqui, ó. É uma mais linda que a outra. Elas são... Eu não sei nem, infelizmente, aqui por vídeo, eu não tenho como mostrar pra vocês a textura. Vocês vão ter que comprar, não vai ter jeito pra poder conhecer. Eu tô vendendo a 2 metros e tô vendendo de 10 metros. Domingo foi quando a gente lançou a Gorgurão pra Laços da Progresso no site. E o site estravou. Travou de acessos, porque foi muita gente procurando. Já se reestabeleceu, já tá tudo direitinho. Só que assim, se não correr, vai acabar. E vai acabar, aí vai ter que esperar a Biafitas fazer um novo pedido. Sabe por que que você vai ter que esperar a Biafitas? Você já viu o preço que a Biafitas tá vendendo? Biafitas, ó. Endoidou. Biafitas tá vendendo a 8,90, 10 metros da Gorgurão pra Laços. Ah, Bia, mas por que que tá vendendo tão barato? Não vale? Vale? Vale muito mais. Só que o que eu pensei? Vocês já vão ficar com receio, né? Não conhecem ainda. Será que ela tá boa mesmo? Então, resolvi fazer esse incentivo. Vamos lá comprar. E se pagar em dinheiro, na transferência, no depósito, vai pagar só 8,46, se eu não me engano. 8,45, por aí. Olha que beleza. Não é? Não vale a pena investir? Então. E aí, depois... Ah, Biafitas, depois você vai aumentar o preço. Não. Não tenho intenção, não. Se a gente conseguir fazer uma boa rotatividade, a Biafitas vai ter uma margem de lucro pequena em cima de cada peça. Mas aí, a gente vai ganhando volume de vendas. Não é legal? Então, vamos lá? Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as cores dessas lindezas. E assim, vale muito a pena conferir, gente. Quem não conferir, vai estar perdendo. Vamos comprar, vamos lá no site. Se tiver dúvidas, pode me chamar no WhatsApp. Não tem problema. Eu demoro pra responder. Às vezes eu levo mais de um dia pra responder. Mas depende da semana, depende da demanda. Ainda mais agora que a Biafitas inventou de fazer vídeo, né? Então, de repente vai demorar mais um pouquinho. Mas vale a pena. Eu tento responder o mais rápido possível pra todo mundo, tá? Eu vou agora aqui mudar o celular aqui pra poder mostrar pra vocês todas as cores, tá bom? Oi, pessoal. Voltei. Então, aqui a gente tem a branca 201, o número dela, tá? Branca não tem muito o que falar, né? Mas, sem dúvidas, linda. E ó, maravilhosa. Maravilhosa de pegar. Eu até me arrisquei a fazer um lacinho. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Depois dela vem o rosa claro 206. É um rosa bebê, tá? Lindo, lindo, lindo. Ó. Não tem brilho. É muito, ó. É muito parecido com a Sanding. Muito, muito, muito mesmo. Gente, eu tô apaixonada. Não é por nada não, sabe? Há muito tempo que eu tava querendo alguma empresa brasileira conseguindo essa qualidade. E aí, depois dela, tem o 240 rosa escuro. Tá vendo? Esse aqui, ó. Eu bem fiz um laço pra minha filha. Ela é ótima. É linda, 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 linda. Esse aqui é o rosa escuro, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso aqui. Não é linda, gente? Não é fofo? Olha que lindo. Ai, fui eu que fiz. Só que eu acho que ainda não consigo fazer pra vocês. Eu não botei nenhum beco de pato, nem nada não. Tá? Mas, foi com essa aqui. Eu acho que eu não consigo fazer ainda um papo pra vocês, não. Mas eu vou tento treinar e vou fazer. Mas olha só. Fiz com uma fita só. Não usei fita dupla, tá? E olha como é que ele ficou armadinho. Olha que lindo. Repara não, hein? Essa monta aqui tá meio tortinha. Mano, ficou lindo. Vou deixar aqui o lacinho. Vou deixar aqui no cantinho. Olha essa aqui. Essa aqui é a 303. A 303 é o pink. Linda, né? Só que eu acho que pra vocês talvez apareça uma cor diferente. Assim, é linda. Ela se aproxima do 236 da Sanding, tá? Eu acho. Acho que é isso. 236. A 279, ela é... O nome dela é o rosa cítrico. Ela é muito parecida, sabe? Com qual? Com o 249. 249 da Sanding. Lindo, lindo, né, gente? Ai, gente. Compre logo uma de cada, cara. Porque, assim... Eu quero poder conversar com vocês sobre isso. E nem todo mundo tá com... Tem, então não sabe o que que é, gente. Parece um sonho. Agora, essa aqui, ó. 1143. Ela é um rosa velho. Ela... Chega perto do... 26. 26 da Sanding, tá? É bem próximo ao 26. Agora eu vou mostrar pra vocês... O rosa iogurte 1365. O rosa iogurte 1365. Esse é um nome na Progresso. Ele... Ele é muito próximo ao 233 da Sanding. Todo mundo sabe qual é o 233 da Sanding, né? Eu sei, vocês se amarram nele. Ele acaba muito rápido quando eu consigo comprar. É lindo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o 245. O 245 é um lilás, tá? E ele é igualzinho ao 87. 87 da Sanding. Esse aqui é o 245. Lindo, né? Ai, gente. Vocês precisam comprar logo, cara. Agora, outra cor que é queridinha de vocês da Sanding... Vai ser aqui o 1364. O 1364 é o rosa chiclete. Deram o nome de rosa chiclete, né? Na Sanding a gente chama o rosa chiclete o 23. Eles não são parecidos, tá? Esse rosa chiclete da Progresso... Ele é muito, mas muito parecido mesmo com o 199 da Sanding, tá? Então, só pra vocês não se confundirem, tá? Não tem nada a ver o nome com o que a gente chama da Sanding. É o 1364. É o rosa chiclete o nome dele aqui na Progresso. Mas na Sanding, ele é... O que a cor que ele parece na Sanding é o 199. E agora, o vermelho, né? O vermelho, o número dele é 209. Olha. É um vermelho lindo. Vermelho normal. Bem próximo ao vermelho 40, vermelho 165. Eu não tô com eles aqui pra comparar, mas fica bem próximo mesmo, tá? Eu vou mostrar pra vocês o 232. É o verde menta da Gorgurão para Laços. 232. Ele se aproxima muito do 56 da Sanding, tá? Meninas, é importante que vocês anotem, tá? Essas referências que eu tô dando. Lembrando que essas referências de comparação de cores com as cores da Sanding... É importante que vocês anotem. Lembrando que, assim... É só o que eu acho, assim, minha opinião, tá? Eu acho bem parecido e tudo mais. Mas não vai brigar comigo depois se não achar parecido não, tá? Mas é legal, né? É legal vocês terem uma comparação. Eu não lembro se eu falei de todos, né? Mas aí depois eu volto com qualquer coisa, tá? Esse aqui é o amarelo 242. E ele... O nome dele na Progresso é amarelo canário, tá? Esse amarelo aqui... Ele é bem parecido com o 114. O 114 da Sanding, tá? Lindo. Sem comentário, gente. Tô apaixonada. É o que eu falei numa postagem que eu fiz lá no Insta. Eu tô apaixonada e vocês também vão ficar. Eu tenho certeza. Certeza disso. Não tenho dúvidas nenhuma. Ó. Esse aqui é... Amarelo Gema. O amarelo Gema, ele é muito parecido com o 115, tá? O 115 da Sanding. Muito parecido mesmo. E, assim, lembrando que a Progresso, nesse primeiro momento, ela fez só as fitas de número 9, tá? Porque ela precisa da aprovação de vocês. Vendo que teve saída, vendo que o pessoal tá elogiando e gostou realmente, elas vão fazer também a número 5, a número 2, número 12, enfim. Vão partir pras outras numerações que ele já tem o costume de... De trabalhar, né? Esse aqui é o ouro. Ouro 228. O nome é ouro. Esse ouro aqui, ele é muito parecido com os dourados da Sanding. O... Eu acho que ele é mais parecido com o 89, tá? É o ouro. Anotem aí, meninas. Não se esqueçam. Que é importante vocês terem essa referência, tá? Até vocês se acostumarem com as cores da Progresso. Esse aqui é o 066. Ontem uma cliente me perguntou sobre esse 066. Ei, mocinha, tu tá aí assistindo, né, Silvia? Assim eu espero. A Silvia da Tícia, ela me perguntou se era mais parecido com o 118. E aí, agora eu tô vendo aqui mesmo, é bem próximo, tá? Esse laranja 066, ele é bem próximo ao 118 da Sanding, tá bom? Esse aqui é o 247, tá? O 247. Ele é o azul Tiffany da Progresso. Agora esse eu vou ficar devendo pra vocês, tá? Eu não sei... É... Com qual cor da Sanding ele é parecido. Não sei mesmo. Acho que talvez é porque eu nunca tenha comprado essa cor aqui na Sanding. Eu depois vou dar uma olhada na tabela e qualquer coisa eu falo pra vocês. Mas esse aqui eu não sei, tá? Olha esse lindo azul aqui, ó. 212. Azul bebê. E ele é muito parecido com o azul 180 da Sanding, tá? Muito parecido mesmo. Ai, gente, olha só um lacinho com ele, vamos lá. Aqui, ó, ó. Adoro essas gravatinhas. Olha que coisinha fofa, gente. Para tudo. Eu quero fazer um de cada da Progresso. Fazer pra minha filha. Acho que ela vai gostar. Ó, esse aqui é o azul 214. Esse azul 214 é o azul royal. E a... Da Sanding, ele se aproxima muito do azul 60. Sabe? Aquele azul caneta da bandeira do Brasil. Vendeu bastante na época da Copa. Então, é esse azul aqui. 214. A gente não vai ter Copa nem tão cedo, né? Mas ele é lindo de qualquer maneira. Dá pra fazer um laço lindo, azulzinho. Pra escola, então, ele é perfeito. Azul marinho. 215. Ele é lindo, lindo. E é bem próximo ao 159 da Sanding, tá? Bem próximo mesmo. Meninas, assim, lembrando que... Essas referências que eu tô dando em relação às cores da Sanding... Elas são bem... É... Minha opinião, tá? Assim, como vendedora, que eu pego sempre. Eu também faço laços. Mas muito pouco que eu faço mesmo pra minha filha. E... Portanto, trabalhar... A gente acaba conhecendo as cores, né? Mas, obviamente, pode ser falha. Às vezes, o que eu acho... Você acha diferente. Mas é só pra vocês terem um pouquinho... Porque as telas de computador, de celular e tudo mais... Elas... Às vezes, enganam um pouquinho, né? Mudam um pouco a tonalidade. Então, é só pra vocês não ficarem tão, assim... Sem saber de qual cor que é próximo. Pra vocês poderem entender de que cor que dá pra comparar, entendeu? E esse aqui é o preto, ó. O preto 219, tá? Ele... É o preto. O preto da Sanding, acho que é preto 06, não é isso? Então... É esse pretinho aqui. Então, meninas, vou mostrar só mais uma vez aqui pra vocês verem, ó. Fita única, tá? Eu não usei duas fitas. Não repara que a manta tá tortinha, tortinha. Mas, assim... Ele fica armadinho. Tá vendo? Ai, gente, cai. Mas ele fica muito armadinho. Só você ajeitar aqui assim. Não precisa de duas fitas. Ele fica lindo. Tá? Olha que coisa fofa. É... Eu gostei muito. Então, meninas. Então, é isso, assim. Eu vim aqui pra mostrar mesmo pra vocês... Essa grande novidade da Progresso para Laços. É... Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vou deixar aqui na descrição. Não sei se eu vou conseguir deixar. Mas eu posso tentar deixar, de repente, a descrição do comparativo com a Sanjing, tá? Eu vou deixar também a minha página, o site, meu celular. Vocês podem entrar em contato pra eu tirar qualquer dúvida. E eu vou estar tentando fazer um vídeo desse também sobre outras marcas, tá? Até mesmo sobre a Sanjing e tal. Eu acho que o intuito do nosso encontro é esse. A gente tá sempre falando sobre os produtos que a Bia Fitas vende. E, quem sabe, também consigo fazer alguns laços pra vocês. Mostrar a funcionalidade de alguns produtos. Porque, às vezes, a Bia Fitas, ela começa a vender alguma coisa, mas tem artesã que não sabe no que pode usar aquilo, né? Então, a Bia tá aqui pra poder ajudar vocês também sempre, sempre, sempre. Gostei muito de estar aqui com vocês. Então, quem puder, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Ah, e muito importante, clica no sininho, porque, assim, a Bia Fitas vai procurar estar entrando, às vezes, ao vivo, pra mostrar alguma novidade, pra dar um oi pra vocês. Então, é legal que vocês sejam avisados disso, né? E só se clicar no sininho que vocês vão conseguir. Então, aqui embaixo vai estar todas as descrições, tá? Compartilha com a galera aí, com as outras artesãs, nos grupos que vocês puderem, pra poder estar ajudando a divulgar o nosso vídeo. Assim, todas vão poder ter acesso sempre às nossas informações, tá bom? Meninas, um beijão e até o próximo vídeo.